MÚSICA 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 KM402 A 2 km Temos um pedágio Vamos ver o valor Desse pedágio aqui Daqui a 2 km 13,80 13,80 carro Caminhão 13,80 por eixo 6,55 motos Motocicleta Absurdo MÚSICA 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 Vamos lá. 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 Pirinópolis e Abadiânia a dois quilômetros. Pirinópolis e Abadiânia a um quilômetro. Vamos lá. Esse trechinho aqui é bem pesado. É bem pesado, viu? É bem pesado. Saída para a direita. Pirinópolis e Abadiânia. Caindo 410. Caindo 410, Geógio 400, BR 414. Cidade de Goiás. Saída para a direita. Vamos lá. Está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo. Vamos lá. Atenção. 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 É um rio-aqui-embaixo chamado rio Capivari. Atenção. O que é que é que é? Vamos lá. Vamos lá. Aqui se não tivesse essa defesa, já estava no acostamento. Já mandei pra passar. Não vou passar nada. É doido, homem. Baixa contínua, velho. Ah, 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 ah. Ah, velho. E o caminhoneiro é errado. Chama os caras pra passar em faixa contínua. Eu não chamo. Porque se eu chamar eu vou estar errado também. Mesmo eu não passando. Mas se eu chamar eu vou estar errado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Gente, isso aqui eu não faço só porque eu estou gravando não, viu? Mesmo que eu não estivesse gravando, eu jamais passo em faixa contínua. Bom, está 22km para a gente sair na BR-153. E aí... E aí... E aí... E aí... KM 433, BR-4714, a 1km do Jardim Promissão. Daqui a 7,5km a gente vai estar entrando na BR-153. Já estamos avistando a Nápoles. Olha lá a Nápoles do lado esquerdo aí, ó. E aí... 9 horas e 18 minutos e 24 graus em Nápoles, meu povo. E aí... E aí... E aí... Bairro Santos Dumont a 2km e retorno também. Jardim Promissão, saída para a direita. Base aérea e retorno a 2km. e aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Atenção, radar fixo, limite 60. Chegando em Anápolis, meu puto. Bairro Santos Dumont e retorno para a direita. Base Aérea 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 e retorno para a direita. Anápolis BR 153 a 2 km. Base Aérea e retorno para a direita. 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 Pessoal, é nesse modelão que a gente vai encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado pela atenção de todos Anápolis BR 153, saída para a direita Um abraço a todos e a gente se fala aí no próximo vídeo, meu povo Em 200 metros, na rotatória Pegue a quinta saída para a rampa de acesso Agradeço a BR 153 para Goiânia Brasília É doido mesmo Estou tentando ver onde é que ele está devagarzinho Está aqui embaixo de mim Estou vendo que está pitando Estou olhando, mas não estou vendo ele A pessoa se não tem esse alarme aí Eu tinha imprensado ele Porque eu vi que estava pitando Eu estava olhando para ver onde é que ele estava Saia da rotatória para a rampa É cada um que a gente vê, né gente É complicado, viu Então só um abraço a todos e até o próximo vídeo Continue na BR 153 por 8 km E até o próximo vídeo Tchau